O que você não sabe sobre Santa Terezinha do Menino Jesus? Pessoal, eu sou a Amado Sofia da Sagrada Face, sou fundadora das Eremitas Servas da Sagrada Face. Você sabia que Santa Terezinha do Menino Jesus não é só do Menino Jesus, mas também da Sagrada Face? Isso mesmo, é Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Mas por que Sagrada Face? Santa Terezinha do Menino Jesus, ela e a família dela estavam inscritos na arquiconfraria da Sagrada Face. Santa Terezinha tinha devoção à Sagrada Face de Tours, que é a Sagrada Face, a relíquia que está em Tours no oratório do venerável Léo Dupont, que é a relíquia do véu de Santa Verônica, que está diretamente ligado ao milagre no Vaticano. Clique no vídeo que está aparecendo nesta tela para você entender mais, conhecer mais a história do grande milagre que aconteceu no Vaticano no dia 6 de janeiro de 1849. Esta Sagrada Face, a Sagrada Face de Tours, ela é a Sagrada Face milagrosa que Santa Terezinha tinha grande devoção, que é a Sagrada Face do véu de Santa Verônica, a verdadeira Sagrada Face de Santa Verônica, ligado diretamente à venerável Irmã Maria de São Pedro. A venerável Irmã Maria de São Pedro, carmelita do século XIX, ela deixou por escrito todas as revelações que Nosso Senhor fez em relação à obra de reparação. A obra de reparação, a obra de reparação, cujo centro é justamente a devoção à Sagrada Face, que irá salvar a sociedade moderna, como diz o Beato Papa Pio IX. Então, a venerável Irmã Maria de São Pedro teve diversas revelações de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre a Sagrada Face para salvar a humanidade, por conta que a ira de Deus está para cair sobre o mundo, se não fizermos reparação. Para você conhecer mais essa história, tem o livro A Sagrada Face, Através dos Tempos. Nesse livro está toda a história de como a devoção à Sagrada Face passou por séculos, desde Santa Verônica até chegar nos dias de hoje. É uma devoção muito importante que irá salvar as suas casas, que irá salvar a nossa pátria, que irá salvar o mundo, se realmente adorarmos a Sagrada Face. Por isso, tenha a estampa da Sagrada Face e seja devoto da Sagrada Face, como Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Deus os abençoe e salve Maria. Não perca a oportunidade de ter esse livro, onde você vai conhecer toda a história da Sagrada Face, as promessas de Nosso Senhor e os avisos que Nosso Senhor fez para os nossos tempos. Clique no link na descrição deste vídeo para você acessar a loja Sagrada Face, para você ter então o livro A Sagrada Face, Através dos Tempos. 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 Amém.